Aê rapaziada, para a escâmara, para a escâmara que vai pagar tudo passar vergonha, olha só a sanarina, para tu gravar precisa ter 64 giga. Por que eu chego num momento somente pra improvisar, me empresta por favor que aqui não tem chicota, vamos tirar agora o máquinflo com essa derrota. Meu parceiro, o cara parece de eu tá na doxa, aí parceiro tu não curtiu o aloche, quem fala que tu é bom amigo, tá de negocio. Eu chego num tristário, conteúdo somente pra devido em ver, meu mano não faço pra parecer, tu é tempo, mas mô deixa a parte ou ser melhor do que você. É a impressão, é a impressão, é a impressão, é a impressão Ele tá até batendo palma, palma improvisada Ele ficou até feliz porque lembrou as decoradas É essa daí, meu irmão Tira uma selfie, você abaixa dos meus pés Tudo vai sair bonito nem na foto do iPhone X Você falou que o jogo tá de daboxe Meu nome, o flow é uma viagem Quem acha que eu sou bom tá de daboxe Quem acha que tu é bom tá de sacanagem Eu tô ligado tu, diz que fechou com o traficante Aí, meu irmão, vem no sapatinho Você já falou essa da vergonha pra tentar ganhar de mim Aí, meu irmão, se liga na disciplina Não tem vergonha de perder, tu não tem vergonha de mandar três vezes a mesma rima É a impressão, 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 é o início, o novo jantão, eu sou teu medo improvisado Você fala que eu sou feita com a barba e chavalhado Mas não sai de corrente, toma essa código, a firma tá forte Eu tá ligado, zona sul na zona norte Você é estudante, mas a rima que é o vício Me ganhar nessa porra vai ser tua prova mais difícil Discurso da escola do rap, pois não formamos vacilão Para o vacilão tu dá um endereço errado Menor, aqui tu tá de marola Você não vai me esculachar nem se seus amigos te passam pela Tu que é nerd, esqueci que é tu que passa a bola com os outros Então vem comigo, mané, derruca, bolita, serva, tuta, caminha, senhoras O terror do lado débil, eu falei que tu vai fazer prova, mas é difícil demais A única prova que tu conhece é a música do Raikaz Geração do filme, irmão, geração do imposta, faz de sacanagem Não tô na trindade, você vai nobrear no céu, foi florei com a realidade Menor, agora a língua tá embolada Porque o advogado tá todo e você falou que eu uso decorada Com tanta lenta pra escrever, tanta mulher pra comer Então acho que eu vou ficar de vacilação pelo tempo decorando pra você Prova mais difícil, mano Aí, mano Mano, mano Não é a prova mais difícil Eu não fico aflito Se você é uma prova, o estudante é o gabarito Porque eu chico E eu tiro lá pra trás Parceiro, eu logo que digo os meus piés Me ajudar com a panela, eu vou te explicar Vai ser dentro dessa panela que hoje eu vou te fritar Porque eu amo Porque eu rimo todo o meu talo Olha só E eu rimo até o talo Falou que não decora e eu penso assim Tu não pensa em mim, mas ontem fez um vídeo para mim Quero ver o vídeo, quero a migração Falar o vídeo, amor, eu quero ver a disposição De fazer E vir na hora Tu sabe que eu tô até aí, eu não chego e comemora Vergonha de estar aqui, pode crer Eu tenho vergonha de gastar a minha mãe pra aparecer Que nem vou ter, mas lá no YouTube Aí, parceiro Hoje você é meu esnude Tu é o Orochi no instrumental Tu é o Orochi, meu parceiro O estudante é o Rugal Aí, mano, tu tem o direito, mano Não importa se eu começo Tu sabe que tu cai no meu conceito Tu vai corresponder Eu vou começar Mas eu te venço do mesmo jeito Porque Eu entreviso Eu faço enquanto eu finalizo Eu sou o estudante que chega na rima pesada E hoje eu concretizo Porque A minha rima é pesada nesse clete Você chega, representa Só que é moleque Olha só, meu mano Eu tenho o talento Tu faz batalha Eu tenho que cantar com a mãe também Eu faço a batalha do clã Esse imenso Eu passei Ela é minha rainha Sabe que eu chego e parceiro Sem ladainha Esse castelo não é fosse minha Eu dou ele pra minha mãe Eu falo Toma aí, minha rainha Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Esse aqui Eu tô vendo Esse aqui É o amigo Amigo, eu admito É rua realidade No Instagram É que não tem filtro Amigo, meu irmão É imenso O meu Instagram Quem é tu pra falar Que eu devo fazer com a minha mãe, meu irmão Quem é você, porra? Você é meu rosa, meu irmão Minha mãe também me educou Na vida já tomei várias porradas Se você não se diverte com a tua coroa Minha mãe não posso fazer nada Se eu não vou te matar Presta atenção no sapetito Que eu vim pra papapaleta Filha da puta Você não vai me ganhar Isso Agora é o filme Se tu chegar com o castelo Perola Vai lá estudante Tá na boca de fumo Tá ligado que tu cheira Tá ligado que tu cheira todo Vem comigo Qualquer pedo Que eu chego Mas a palhinha Desculpa se eu te xiguei Essa rima não é minha Então vem Tá ligado Tu é estudante Mas em matéria de improvisado Você é vacilante Eu tenho alfabetização Eu já tenho doutorado Você tá aí de frente Com o meu bagulho Não tá doido Tu fica pior Aí menor Tá ligado Seja inteligente Não tem panela Mas vai tua frigideira Antiaderente Você vai de sua pedagem Eu não sou patinco Meu fã Tá ligado essa parada Tá de um clipe Perante a rapaziada Por que que é isso Tô entendendo nada Tu ficou cego Quando tu viu uma mulher pelada Bota a paz Bota a paz Bota a paz É o nosso É o nosso